Porra, só se convocado, foi convocado Olha, olha, Arthur É bem assim que a gente tá Vamos só na beira-mar Na ilha de Itamaracá É, foi difícil, mas valeu Nessa história eu fui, mas eu Hoje eu posso te contar dinheiro Olha, olha, Arthur Tá difícil Vai ser que vai melhorar O cabo é nós que tá Ligia e Leonardo falou E o Luan digital que gravou Tu tá ligado que o bode é pesadão Quero ver fazer o L Liberdade dos irmãos E só quem fecha com o Leozinho Fecha com o ladrão Porque o nosso bode O bode é o quê? Cenário louco Cenário louco Sobrevivendo no rio Dentro de uma cela Vagando só veneno Raido toca só Léo se ideal pro momento E ciente Alô, Rafael Capelo Sou verdadeiro Sou verdadeiro Amadruga o clima E de Leonardo Tá ligado Que é nóis de novo Cenário louco É só o aquecimento Tão sensacional Mas a jovinha tão sensacional Descendo com a chota, prendendo no pau Subindo com a chota, prendendo no pau Rebola com a chota, prendendo no pau Isso aqui é o leãozinho, a sensacional Descendo, descendo, descendo Foi descendo com a chota, prendendo no pau Subindo com a porta, prendendo no pau Rebola, rebola, prendendo no pau Lava e grava aí, sua digital E a jovinha, sensacional Mas a jovinha tão sensacional Descendo com a chota, prendendo no pau Subindo com a chota, prendendo no pau Rebola, 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 legal Isso aqui é o cabelo, esse é o leão Descendo, descendo, descendo Descendo, gostoso, rebola, legal Subindo, rebola, rebola, legal É o destilar e é sensacional E a jovinha tão sensacional Descendo, gostoso, rebola, legal Subindo, gostoso, rebola, legal Galera de caixa d'água é legal Vem lá de Olinda, dá sensacional Sempre tem alguém aqui de lá, de lá, de lá, não é não Maraguá, não sei da onde Cavaleiro E aí, primeiramente boa noite a todos vocês Agradecer a apresentação de vocês aqui hoje A galera do Maraguá, tá vendo tudo, Léo? Sempre que tem, ó, sempre que tem É nóis Na abração, tô na galera do Cabo Pontozinha, Pontozcavalho, Gaibu Galera de Charneca Do Centro, Coab Galera de Bela Vista, lá no Cabo Tô na rapaziada Aí lá, Lartor É nóis Tambor da resolutions Divulga Chama ela aí Vem, chama ela e vem Vem, vem Vou chamar ela Chama ela, chama ela, se ela vem Chama ela, chama ela, que ela vem Chama ela, chama ela, que ela vem Chama ela, chama ela, que ela vem Chama ela, amor Essa tá foda aí Ó, 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 ó Acertei de novo Vem, vem Divulga E se nós tá E se nós tá bebendo rixa E é pra andar de lancha Pra andar na mil e cem E pra entrar em Maraguá Chama ela, ei Chama ela Chama ela Chama ela que ela vem Chama ela Chama ela Ei, se ela é o senhor Chama ela Chama, chama, chama ela Chama ela que ela vem Chama ela Ei, chama ela Chama ela, ei E se ela tá na sua mesa Quer beber Manda ela vir no cabo Essa não bate sem Bota o velho escudo A voz é aqui, bote Chama ela Chama ela Chama ela Chama ela que ela vem Chama ela Chama ela Tá no cabo, ela vem Vem, vem, vem Vem, vem Chama, chama ela, hein Vem, vem Vou chamar, chama ela, hein Vem, vem Passa e não vai Vem, vem Aí, vai pro Manaus Depois da gente é nóis de novo, pai Vem, vem Vem, vem Vai lá Vem, vem Vem, vem E se nós tá bebendo isso Vem, vem E é pra andar de lancha É pra andar na mil e cem Vem, vem As meninas aqui no cabo Chama ela, ei Chama ela Chama ela Chama ela Chama ela que ela vem Chama ela Chama aí parceiro Bota lá no YouTube Esse é Léozinho Chama ela Chama, chama Chama ela Chama ela que ela vem Chama ela Chama ela Chama ela E se ela tá na sua mesa Quer beber Oh, manda ela vir na minha É só chumar de cem Quando ela escutou Chama só que tava De nove mil e trezentas Chama ela Chama ela Olha lá Arthur Bota elas pra dançar Divulga Oh, oh Ih Mais uma do papai Meu pai que me deu Eita papai é bom demais Nossa aqui é do papai Mais um sucesso Do DVD Da Gaboclo e da Estola Esquerda De Larda E para todas as bonequinhas Eu tô trazendo novidade É o aquecimento Eu sou da onde? Eu sou lá de Marambuá Mas tô no janga E vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Sentando Vai E vai sentando Vai sentando Vai As menina que no carro É fome Aos demais E vai sentando Vai sentando Vai E vai Vai sentando Vai Paulo Vai 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 sentando Vai sentando Vai Vai sentando Senta Rebola E Léo Se o que é mais Senta Rebola É do papai Vai Senta Rebola E Léo Se o que é mais Vou botar no Instagram Lá no Facebook Vai E vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai Vai sentando Quem não aguentar Vai pra academia Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai É o Muralha É o Titânio Porra E vai sentando Vai sentando Vai sentando Alô Sérgio Sentando Vai É nós Vai sentando Vai sentando Alô Criano Titânio É o Muralha Porra É o carro forte Leonardo Ui Ui Grava tudo O DJ Leonardo Tá ligando Que o bode É que isso aqui Tá bom demais Cego É nós Calma São mano Cego Calimental Calimental E para todas as bonequinhas Oi Leonardo E se as amigas Tão solteiras Os amigos Tão também Eu gosto de vir no cabo Que a gente anda no trem E aí Vem de trem E aí Vem de trem MC Léo E apavora E se as amigas Tão solteiras Os amigos Tão E aí Vem que tem E aí Eu já cheguei aqui No destilaria É copa do mundo Parceiro Ah tá docinho Tá docinho Tá docinho É demais É É o papai É É Botar o mel Oi Vem que a balada Jota paga E as rodadas Se amarram Hein Elas descem Oh Sabe que o bode Não economiza gente É só de cem Tem várias noves Importadas Quatro Roda Doi roda E ela quer sair comigo Só porque nós tá na moda Hein Você abusa E aí E se as amigas Tão solteiras Os amigos Tão também E aí Vem de trem E aí Vem Na outra Eu chamei ela E agora Ela tem E aí Vem que tem E aí Vem E se as amigas Tão solteiras Os amigos Tão E aí Vem que tem DJ Leonardo No cabo Bom de soda De três E aí Entra a docinha Entra a docinha Botaram o mel Botaram o mel E aí Rafael Trapelo Botar pro dedo Do apelo Lua digital Vem que a balada Jota paga As lana Não se amarrar Ô Sabe que o bot Não economiza a gente É só de cem É para É para as noves Importadas Quatro horas Duas horas É Desse jeito É Mas se a gente Presta e depois A gente troca E aí Cada nome passa E aí Nas amigas Tão solteiras Os Renatos Tão também Mentira Ele tem Mentira Ela Traga Eu chamei ela E agora Ela tem Essas amigas Tão solteiras Lamada Também Mentira Ele tem Mentira Ele tem Botaram o mel DJ Flazinho Se você não sabe Tá mais conhecido Que a pedra De caque Olha lá Lá Lua digital Rodolfo Gravações Também Porra Esqueci Rodolfo Não botou Hoje aqui Aí Rodolfinho Grava tudo Porra Tô com dinheiro Aí Nem Vem E aí Valero Calando com a chatada Eu tô menor Mano Demurra Só quem tá com dinheiro Canta aí que eu quero vir As mulher quer ver Tô com dinheiro Eu tô na moda Tô com dinheiro E vi na moda Sua mamãe Quer ser minha sogra Ai eu sou demais Sou bom rapaz O dia de domingo A família Eu passei de nave Mamãe Focou na filha E é desse jeito Eu me amarro Quer pinha barreta Esqueci meu espelhado O de maco Rapaz Exalo tudo O rodão da nave De moral Brilha no escuro E o som que toca Tem tudo brindado É o acarope A suada do tocado Crepe vem que tem Visualizei O geral tá falando Que nunca mudou Sempre Abamora tudo Só esse braçado Só quem tá com dinheiro Aê Tira onda Porra Vou com dinheiro O dinheiro Eu tô na moda A terra Ei O dinheiro Vivi na moda Tua mamãe Quer ser minha sogra Ah eu sou demais Sou bom rapaz Isso é mais uma do papai Papai que me deu Papai é bom demais Ai 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 Dia de domingo A família reunida Tem aquela saladinha De bacalhau E pão E umas coxinhas E o DJ Leonardo E o chocorococou Caralhau 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 Deixa eu ver essa galera Tá afiada mesmo aqui Ó Senhor Quero ouvir só você E o que É nóis Mas também não posso ver Grava aí Grava aí Grava aí Grava aí Que a chave esquentou Esse mundo é o que Só quem tem amigo na cadeia Quem tem algum parente Algum irmão Levanta a mão aí Levanta a mão e canta assim Ó Ararar Vou cantar Eu sei que logo, logo Continuo orando por você A roda e queque Vamos bater de frente com a oposição Mostra que nós temos a união E pelo certo E pelo certo eu sempre fui E sempre você Humilde faiqueiro Vem Quem tu quiser Pode colar parceiro Coloca nós E lá nos bailes Somos porta-voz Daqui os dias Pelo mundo inteiro Salve aos banqueiros Eu estou na terra E uma só missão E aí Traz força e verbas Para os meus irmãos E lá de cima E lá de cima Ilumina minhas cria No jogo da vida Tem poder do funk É Vai querer unir Do certo É muito agado De saliria E aí Do destilaria DJ Leonardo E tu quiser Pode colar com nós E maranguapilhão Daqui os dias Pelo cabo inteiro O salve aos verdadeiros Que os falsos morram primeiro Liberdade dos parceiros Ainda entrou na cadeia Só quem tem amigo na moral Canta aí porra Canta que eu quero escutar Tô naquele pique E aí Mano E aí Fala aí Ai Bateu Dá um recado lá pra minha coroa Pra trazer minha filha do micro Com a vitamina Já vai Vou passar lá agora Então mano É o powerhead Já vai bater aqui Daqui a pouco Tudo isso Já não Mano E aí 4D é assim E só 4D é assim Fala Mano Bateu 4D é assim Hoje eu acordei Mas quando eu vou mandar Ainda tá vim carcerado Hoje é dia de Ela fica cheia d'água É nóis mano É o muralho É o muralho É o muralho E só 4D é esse Vai rodando Grava tudo Porra Vai lote Então vai E só 4D é esse É nóis E só 4D é esse A visita é sagrada Alô Viviane Alô Viviane Alô Viviane Alô Miriam Hoje eu quero dar liberdade E alguns amigos meus Ontem foram abandonados Mas Nelsinho não esqueceu É por isso que eu mando no embalo É Nelsinho quem vem pedindo Foi só me ligar E só 4D é esse 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 Ainda tô na cadeia Ô liberdade Liberdade pra todos irmão A liberdade vai chegar Salve, salve É nóis mano Valeu de coração a todos vocês Que tão cantando na moral Bate uma saudade dos irmãos Canta aí, canta aí Fazer uma visita Dá alô, trocar E lembrar E lembrar como era Boa Oi do passado Pra que o esse mal Sobreviva do Zofi E o que? A visita pra quem não sabe Foi só quem vai lá dentro Ai logo digital Vai Rodolfo, grava tudo Lá a gente vê essa amizade Quem é que é, não é Tá ligado, amigo Eu vou O papo reto é assim É melhor ficar ligado E fechar E se der Se der o vacilo E se vacilar Porque na cadeia O bagulho fica Eu já vi Eu já vi Se na cadeia o sofrimento Aí bate o castelo Bate o castelo A saudade bate forte Do vai que Esse irmão Esse irmão Esse irmão do cabo Eu fica esperto E meu pai Que eu gato Eu gato E deixo meu abraço A todos Irmão do cabo Encarcerado Você está ligado E destilaria a copa Do mundo Meu irmão Eu só sei que nessa copa O Léozinho é a seleção É nóis É nóis Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Agulho doido Então vem conhecer Eu quero ver Isso é o cabo A sua vida É o comando É o comando É melhor Doida favela Deixou seu Oi Tá bem Açoada Quem sabe Canta Vem Eu não escutei A sua vida A real É essa Ô moleque E aí Bisco Reiro Tá ligado Deixou seu Bota aqui Bota Tua mãe Hoje chora Sentindo aí Já 17 de agosto Olhou pra mãe E disse A beijão A hora sua Essa roupa Tá linda Passou em outra Casa pra falar Com sua esposa Alvinho Gabriel Quem sabe Canta Vem Isso é Leozinho Divulga A sua vida Depois de nós É nóis de novo Ô moleque O nome Tá filmando E tá mostrando A rapaziada Mais tarde Tá no YouTube No Face E nas paradas E sucesso Tá ligado Que o telefone Toca Leonardo Alô Alô Leô Saudade Lá na favela Eu sei que você Deixou Alô Alô Esse anel Tá ligado E eu te Mula Tá cantando Tá ligado Estamos de luto Se É nóis de novo É nóis adeus É nóis adeus É nóis adeus Era leó Aqui Nóis da represente Se brota na Joto E liga safado que aqui no cabo não é brincadeira Se brota no cavaco E liga Oiga que aqui no cabo não é brincadeira É só uma mão a cá A outro pisarão Quem já perdeu, amigo? Chora, menino Chora, favela Oi, chora, beco Ei, chora todos de mal E o Mano Sandro Não vai mais votar, não vai não Chora, menino Oi, chora, beco Ei, chora todos de mal O equino Mano Não vai mais votar Mas a cadeia abriu E o Alvaro chegou Mas a cadeia abriu Caralho Gratificante mesmo, acabou Sai dessa vida errada Não cai nessa, não Nem vai sobreguardo você É sua mãe, seu pai, Deus filha Quer te dar valor E vai passar junto com a sua dor Sai dessa vida errada É mais o preguardo você É tua mãe, seu pai, Deus filha Quer te dar valor E vai passar junto com a sua dor E o senhor Alonardo Alonardo Vai todo mundo descer Mecrona e faz o pai balançar E de Goa e o curado E são amigos de velha do valor Eu vou demais Descer só de turiste E outros de Corolla Olha que no cabo é pesadão Quem tá gravando é o Rodolfo E o gravação É E o Lua Digital Tá pesadão E o DJ Leonardo Não tenta Não tenta não 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 tenta não 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 tenta não Todos os planetas O bagulho aqui é doido os caras Todos os planetas O cheirozão Bem perfumado Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Fala em bico que é isso mesmo É o bico que é isso mesmo É nóis Demorou Demorou Sabe por quê? Eu só quero é ser feliz Mas tá tranquila É Mas eu só quero Ah De poder É E terá com a ciência Que o cabo Tá ligado? Tá ligado? DJ Leonardo Deu um papo Que saudade Duas vidas, João Tá ligado? Que é nóis, irmão Vem! Só quem já perdeu um amigo Canta comigo assim, ó Saiu da João Pobre inventou a família Entrou no Fosca Saiu da João E a noite veio subir É nóis, mano É o quê? É o quê? É o quê? O prega rola Os amigos já vão de pé Quero haver É o João Bate e repete Pulou a grande confusão Sem querer Os me saiu Junto com os parceiros Seu Pulou Tira nóis O time Os me bateu Os me caiu Lá no meio da multidão E veio a voz de longe Os amigos Entraram até lhe socorrer Desesperado Sem saber o que fazer E quando virou O Ox já não aguentou Com certeza lá pro céu Meu Deus Alô, pica! E hoje eu lembro Dos antigos tempos velhos Que a gente ia lá na Ocutinho, brega e Marcelo Quando eu chegava O Ox já vinha Ei, talidade Olha só O Leozinho Tá na área Agora eu cato E eu lembro de coração Eu sou Leozinho De Marangua Peloz No Cabo Irmão Tu tá ligado DJ Vou dar um papo Pra você Nosso papo é assim E a galera Já quer ver O bonde Tá na pista E as novinhas Sempre quica Quica, quica No papai E o bonde Vai lá pra pista E as novinhas Sempre quica Quica, quica No pai É mais um lançamento Lançamento do papai O DJ já tá ligado Que o bonde Tá demais Sabe como é que o bonde tá? Bota nos plaquês de cem Dentro de um citro Ai, nós convida Porque, sabe De transporte Nós tá bem E mil e cem Avazak Oi, RR Tem também Bota nos plaquês de cem Dentro de um citro Ai, de ornete Nós tá bem KKKK Avazak Até Mercedes Tô planejando Ficar rico esse ano Vou fazer um ação no banco Pra minha vida melhorar Chama os irmãos que é especialista do assunto Aqui é trabalho e grupo Só os fiel vai fechar Vou tirar Feras invernas do Dinoronha Muita princesima Vou esperar o tempo passar Virar empresário Dos MC que é top Comprar uma cobertura No Janga Eu comprei já Tomar Lá no tipo Esquenta São de chef Eu queria um alnete Moral Deu a mil e cem Pediria a Deus Pra ser bem sucedido O cabo é cinete E o bode É pesadão Traz a nossa dança Escuta o meu som Pra comemorar Eu vou fazer Chuveje nó Hoje a noite é nossa Nós tá tirando roda E o DJ Leonardo É um beat da Colômbia Ai DJ Ai DJ Ai DJ Ai DJ Fica, 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 fica Que fica, fica De quatro com o meu pro DJ Vira de quatro com o meu pro DJ Vira de quatro com o meu pro DJ Ai novinha Eu falei com vocês Vira pro quatro com o meu pro DJ Vira de quatro Gravou, não é? Vira de quatro com o meu pro DJ Ai novinha Eu falei com vocês Vira de quatro com o meu pro DJ O meu pro DJ O meu pro DJ Alarado Ai só quem fecha comigo aí na moral Levanta a mão e bate palma só uma vez Que já é meu aniversário hoje Valeu de coração A todos vocês Brigadão Então saúde Paz, dinheiro no moço e todo mundo E no meu também É nóis É nóis Ai Alarado Oi, parabéns pra E o que? E o que? É sadá É nóis, porra Muitos anos ainda Eu vou cantar pra vocês Muito, muito, muito E o que? Grava tudo Isso é um cabo, caralho Oi, parabéns pra Pode bater, pode bater Sadá Foi muita felicidade Foi na festa da escola Tudo começou Eu olhei pra ela e ela Pois ainda não entendo Por que me deixou Forte pra mim E eu sei ó Mas era só mais um silva cair Vou não brilhar Ele era funkeiro É só mais um silva Ele era Eu sou mais Jesus Eu sou mais Jesus A ele e eu Valeu, valeu O cabo demorou Já é Porque eu Eu, 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 eu Já quer minha festa Agora a gente faz assim Vem, DJ Oi, troca de novinha Oi, troca de novinha Troca Oi, troca de novinha Oi, troca de novinha Troca Oi, todo dia A gente A, 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 a Todo dia é uma nova Novinha Pode repetir Vai no final E o bode faz assim Aê Troca de novinha Oi, troca de novinha Troca Oi, troca de novinha Oi, troca de novinha Troca Oi, na segunda Renatinha A terça Vanezinha A quarta Avantinha E na quinta Bruninha A sexta Viviane O sábado A Raquel A galera do cabo Troca, troca, troca Troca de novinha Oi, troca de novinha Troca Ê Troca aí no cabo A galera é a voz J.M. só Todo dia é uma E na semana seguinte Copa do mundo Ê Filipe Pau Ligou pra mim Me chamou pra seleção A segunda Agora é A terça É A quarta É E na quinta É a Camila A sexta É a docinha O sábado Da Isabel Só quem tá solteiro Canta Ê Troca de novinha Oi, troca de novinha Troca Ê Troca de novinha É troca de J.M. Só troca Tô 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 Troca de novinha Oi, troca E Rodolfio Gravação Grava aí, Rodolfio Grava Tudo É É Lua digital E na internet Apavora Todo Rudinho O bicho Valeu Leonardo Tô Ligado Lua Digital Au 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 A concorrência Passa mal Troca de novinha Tô Eu já tô Ficando velho Todo dia Sendo Todo dia E as ovinhas Tão sensacional As as meninas Tão sensacional E o Lua A lua digital, subindo rebola, rebola é legal Rebola, rebola, rebola Isso aqui é o cabo, tá sensacional Descendo, descendo, descendo Fui descendo, descendo, descendo legal Subindo rebola, rebola é legal Rebola, rebola, rebola é legal Fala lá na Claudete, sensacional As ovinhas tão sensais As ovinhas tão sensacional Alô, dai, produções, é nóis, hein, dai? Subindo rebola, rebola é legal Rebola, rebola é legal Foi o Dayu que trouxe o Leozinho na moral Descendo, 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 descendo Descendo, descendo, descendo Cachandando pão Subindo rebola, cachandando Isso aqui é o Leozinho, sensacional Da Jovinha É nóis, mano Valeu, rapaziada de coração Obrigado a todos vocês Tenham uma boa noite E curtam, se divirtam, se divertam E gastem dinheiro E façam amor depois Ó, né